Olá, todos. Eu sou a Elza Silva. Olá, estudantes. Eu sou a Elza Silva. Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Eu sou sua professora de inglês. Sejam bem-vindos à nossa aula de inglês nº 23. Hoje, estou vestindo uma blusa de cor azul marinho com calças branco e azul marinho. Eu uso óculos com arte vermelha. Meu cabelo é crespo, ondulado, de tamanho médio. E estou usando também o guarda-pó branco. E na parte de trás do vídeo, vocês podem visualizar um painel com logomarcas da Secretaria de Educação e da Prefeitura Municipal de Feira de Santana. E ao nosso lado, a nossa intérprete, Cristiane Reis. Ok? E sobre o que é que vamos falar hoje? O tema de nossa aula de hoje é um tema muito interessante. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Afinal de contas, é uma modalidade de game que está disponível na internet. Ok? Vamos conhecê-lo. Mas, antes, vamos delimitar quais os objetivos que nós vamos alcançar na nossa aula de hoje. O que é que nós vamos aprender hoje? O que é que nós vamos aprender hoje, especificamente? Nós vamos explorar ambientes virtuais e ou aplicativos para construir repertório lexical na língua inglesa. Então, vamos, olha, incrementar o nosso vocabulário hoje a partir desse aplicativo e desempenhar atividade de comandos, ordem e instruções usando o imperativo. Ok? Que é predominante nesses games disponíveis nos aplicativos. Lembrem-se que antes nós precisamos organizar o nosso caderno de inglês, não é verdade? Então, escrevam aí o cabeçalho que eu tenho certeza que vocês já aprenderam. Coloquem skill, nome da escola, student, o seu nome, grade, a série que você estuda, date, a data de nossa aula de hoje, and teacher, o nome do seu professor ou sua professora de inglês. Abaixo do cabeçalho, especifique o título de nossa aula, que será interland game. Então, o jogo entra lento. E é claro que nós veremos a predominância do imperative form, que é um tempo verbal que predomina em games. Ok, students? Não se esqueçam daquelas dicas preciosas de organização. Tips. Quando você for realizar atividade de classe, coloque o título Class Equality Science. Se for atividade de casa, homework. E aquelas doubts, dúvidas, que surgem durante a aula, que é muito natural do processo de aprender, não se esqueçam de anotá-las e tirá-las na primeira oportunidade em sua escola. Ok? Let's go! Então, para começar, eu gostaria de fazer duas perguntas para você. Number one. What is interland game? O que é o game Interland? Vocês conhecem? Já ouviram falar? Para mim, foi uma grande novidade. Vou compartilhar com vocês hoje o que eu aprendi sobre o Interland Game. Number two. How do you give commands, instructions and orders in English? Então, como é que a gente dá comandos, instruções e ordens em inglês? Do you know? Vocês sabem? Então, vamos aprender hoje neste encontro. Let's go! Então, vejam que ao acessar o link da atividade, Intro Land Game, vocês se depararão inicialmente com esta página. E eu gostaria de destacar que o link para acessar este game ficará disponível no canal do YouTube, no canal da Seduc, quer dizer, no YouTube, no campo comentários. Até mesmo porque, no final da nossa aula, eu vou lançar aquele desafio que eu gostaria que vocês realizassem, utilizando esse aplicativo. Ok? Então, Interland Word. Então, hoje nós vamos trabalhar com o mundo Interland. E aí nós temos um primeiro comando que ele diz assim, Interland be Internet also. Let's do this. Então, ele está aqui nos convidando a viajar por esse mundo mágico chamado Interland. E é um mundo repleto de surpresas incríveis. E ele quer que nós sejamos também incríveis na internet. E nos convida. Let's do this. Vamos fazer isto? Então, ao acessar o link, vocês vão se deparar inicialmente com esta página. E esta página, ela dá para vocês as primeiras orientações em relação ao jogo. Então, inicialmente, eles dão as boas-vindas, né? E nos apresentam o mundo mágico Interland, que você vai encontrar ao longo do jogo. Diversas surpresas incríveis. E nos convida a embarcar numa missão para a gente se tornar um explorador confiante do mundo online. Porque justamente o objetivo dessa ferramenta, desse game, é que a gente aprenda a se proteger dos perigos que o mundo da internet nos oferece, nos coloca, né? Diante de situações, às vezes, até constrangedoras. Então, Interland, the internet all same. Então, vamos ser, né? No mundo, Interland, uma pessoa incrível na internet. Let's do this. Vamos fazer isto? Observe que, ao navegar por essas setas, nós iremos conhecer os quatro reinos que fazem parte de mim também. Então, se eu não... Ok, students. Então, vamos começar o encontro de hoje explorando um pouco deste reino denominado de Reality Reaver. Lembre-se que são quatro reinos, mas hoje, neste momento, a gente só vai explorar um pouco do Reality Reaver. Inicialmente, ele já nos dá o primeiro comando. Don't fall for fake. Então, não caem em amadilhas, né? Não caem em situações enganosas. Let's play. Vamos jogar? O rio que corre pela Interland está cheio de fatos e ficção. Mas as coisas nem sempre são o que parecem. Não é verdade? Cross the rapids by using your best judgment. Watch out for fissures lurking in the water. They'll try to trick you. Atravesse as corredeiras usando o bom senso. Cuidado com os fissures. Ok, students? Cuidado com os fissures. Eles estão o tempo todo se espreitando pela água. Então, eles vão tentar nos enganar. E aqui, o game nos apresenta o desafio. Para chegar ao outro lado do rio, a gente precisa responder corretamente as perguntas que vão surgindo gradativamente em cada plataforma. Ok? Ok? Então, o que é que essa pergunta, não é? Está querendo saber de nós. Você recebe um e-mail com um assunto muito engraçado, mas que obviamente é um golpe. E aí? Como é então que a gente deve proceder numa situação dessa? Nós devemos, então, encaminhar para os nossos amigos este e-mail para que eles deem um pouco de risada, se divirtam e para que eles possam clicar e explorar. Ou nós devemos evitar clicar em algum link e marcá-lo como spam ou simplesmente deletá-lo e esquecê-lo. Então, o nosso comportamento nessa situação deve ser este aqui. Pode clicar em qualquer link e marcá-lo como spam. Ok? Tudo isso. Então, todas as vezes que nós acertarmos alguma situação proposta pelo gay, nós iremos fazer 30 pontos. Vejam que essa pergunta é muito rápida. Some friends, né? Nem sempre a gente vai conseguir explorar o inglês devido a um tempo. Então, ele diz aqui que alguns amigos, amigos da internet, né? Que surgem. Some friends want to prank the biggest job store in your group by creating a fake chat account and pretend to be them. Então, a situação aqui é a seguinte. Se alguns amigos querem pregar uma peça, como se fosse uma grande brincadeira com o seu grupo, criando uma conta de bate-papo falsa e fingindo ser eles. Como é que a gente deve agir? Just do not. Não fazer nada, né? Ignorar, fazer de conta que não viu. Join on the fun. It's ok if it's just a joke. Ele deve simplesmente se juntar à diversão, né? Fazer de conta que é uma piada. Então, observem que eu cliquei aqui numa alternativa errada, certo? Para mostrar justamente para vocês que ao clicar numa alternativa errada, a gente perde 10 pontos. Então, vamos verificar aqui essa alternativa. Novamente, é uma alternativa errada, porque a gente não deve simplesmente fazer parte da diversão, achar que é uma brincadeira. Ou nós devemos, então, ficar preocupados com a situação e ignorar a peça e nos afastar da brincadeira. Então, vejamos se essa alternativa é a alternativa correta. Ok. Então, veja o que nós conseguimos, né? Não vamos somar pontos, justamente porque nós não cumprimos o tempo determinado pela brincadeira. Question number three. You really want to download a fun new game, but it has no reviews and something about it feels a little off. Então, você quer fazer o download de um jogo, né? Um jogo novo, divertido. Mas, não tem, você não teve tempo de fazer a revisão, né? Sobre os reflexos desse jogo, os resultados desse jogo. Então, como nós devemos nos comportar? Nós devemos ver o que nossos amigos pensam. See what your friend thinks. Quando tivermos dúvidas, né? A gente deve conversar com um adulto. Ou fazer o download para ver, né? No que é que dá. Se é seguro ou não. Então, a alternativa, sim, que a gente deve, né? Optar por ter segurança e mais cuidado, seria justamente essa. Toda vez que a gente tiver uma dúvida, a gente deve recorrer a um adulto. Então, vamos ver se é isso mesmo. Ok. Então, vejam que todas as vezes que a gente acerta a situação problema de primeira, a gente consegue fazer 30 pontos. 30 pontos. Ok? So, question number four. Just a moment, please, students. An e-mail from your school administrator says your attention record needs to be verified with your social security or you could be suspended. Então, nós temos aqui uma situação em que um e-mail de um administrador de sua escola, ele diz que você está com algum problema na questão da burocracia, da papelada da escola, da matrícula, e que ele precisa verificar o seu seguro social. Se não, você será suspenso. Então, vejam a situação, né? Como é que você, então, deve agir? Let's play. Let's play. Vejamos aqui as nossas opções. Neste caso aqui, a gente deve reply, né? Responder ao e-mail e dizer que você vai resolver isso pessoalmente. Uma outra opção é você verificar o e-mail para dizer se realmente, para checar, verificar se realmente é o administrador de sua escola. e, então, você deve recorrer a um adulto, né? Tirar suas dúvidas. Ou você deve responder e fornecer as informações para evitar a suspensão. Então, qual é o caminho mais seguro? O caminho mais seguro é você verificar o e-mail, né? Check the e-mail address to see if it's really your skill editor. They run it by an ad. Então, você deve verificar o endereço do e-mail justamente para ver se é do administrador da escola e, então, buscar um adulto para tirar suas dúvidas, pedir orientação. Então, vejamos. Está correta, né? A alternativa que nós fizemos a opção. Então, vamos seguir adiante. Question number five. Just a moment, please, students. Okay. You get a chain e-mail from a friend that are you to forward to 10 friends in order to win a really cool fund. Então, que situação é que nos colocam agora? Você recebe um e-mail em cadeia, aqueles e-mails, né? Que chegam em grupo, né? Em conjunto de um amigo e ele te desafia a encaminhar para mais 10 amigos. E o resultado disso é que se você conseguir você vai ganhar um telefone muito legal. E aí, você acredita nisto? Vejamos quais são as opções que a gente vai encontrar. Por que enviar para 10? Se você pode enviar para 20. Você deleta o e-mail e avisa para seus amigos que eles estão sendo hackeados ou você envia simplesmente para os 10 amigos e tenta a sorte para tentar ganhar o telefone. Então, e aí? O que é que vocês acham? A gente deve deletar excluir o e-mail e avisar aos nossos amigos para eles saberem que estão sendo hackeados. Ok? Essa é aquela pergunta que a gente tem que responder rápido. Alguém online pede suas informações pessoais e deixa você desconfortável, né? Uncomfortable. E aí? Como você age numa situação dessa? Vamos pensar um pouco? Someone online asks you personal questions that make you feel uncomfortable. Como você age nessa situação? Let's play. Então, vejamos aqui as opções que nós temos. Você experimenta responder da melhor maneira que puder e encerrar a conversa? Hum, gente. Vejam que esse jogo é aquele que a gente tem que agir rápido. Como eu demorei, foi o que aconteceu? Eu cliquei na resposta errada. Então, o nosso personagem se afogou e a gente perdeu 15 pontos. Fazer o quê? Não é, gente? Acontece. Então, vejamos. As opções que nós temos. Tchan, 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 tchan. Qual será a opção correta? Esta? Ignorar a pessoa? Não, não, não. Essa também não é a nossa opção correta. Na verdade, a opção correta é você fazer um print, uma captura da tela e depois conversar com um adulto que você confia. Não, ignorar, não. Essa é a opção correta. Fazer a captura da tela e depois conversar com um adulto pedindo orientação sobre como proceder. Ok? Let's go. Então, vejamos aqui o nosso próximo desafio. Número 7. Está relacionado aos nossos pais. Your parents gave you permission to buy a video game online as long as the site is safe. Então, seus pais te dão permissão para você comprar um video game online em um site que tem que ser confiável. How can you tell if it's secure? Então, como você pode saber se aquele site é realmente seguro? Let's play. Então, vejamos aqui as nossas opções. Number 1. The site says it has a security account. Então, o próprio site vem dizendo lá que ele é... tem um símbolo dizendo que ele é um site seguro. Será que a gente vai confiar nisto? Outra opção. To sign prompts you to sign in with a password. Então, ele te dá a possibilidade de você entrar com sua própria senha ou, que é, né? No caso, a situação mais correta. The URL starts with HTTPS and your browser shows a greenlock symbol. Então, na verdade, o URL, né? No caso, é o endereço do site. Ele deve começar com essas iniciais, que é o HTTPS. e o seu navegador, ele vai mostrar um greenlock, que é o cadeadinho verde que a gente sabe que é o símbolo de segurança. Então, essa é a melhor opção para que a gente consiga se sair ileso dessa situação. Ok? Então, mais uma vez, nós acertamos e fizemos 30 points. 30 pontos. Outra situação. Estudentes? Então, vamos pensar juntos sobre isso. Just a moment, please. Ok. Look closely. Who ate of this bed is the mark of a secure site? Então, look closely, está chamando a sua atenção, certo? Observe com atenção. Qual desses emblemas é a marca de um site seguro? Então, vamos ver quais são os emblemas. Vejamos as nossas opções. Vocês conhecem esses badges, ou seja, emblemas? Aqui nós temos o greenlock, que é o cadeado verde. Neste caso aqui, nós temos o checkmark, que é aquela marquinha, não é? De verificação. e a terceira opção é thumbs up, que neste caso a gente poderia entender que seria uma coisa afirmativa, uma coisa legal. Então, nós já conhecemos que o símbolo security site, de site de segurança, é o greenlock, o cadeado verde. Ok? Greenlock, checkmark, or, thumbs up, of course, greenlock. 15 segundos, né? Para a gente pensar bem rápido, que é um grande desafio. You see an ad for a real-time bracelet that your grandma your love and it's only 25 dólares. Então, é uma situação em que você sabe que sua avó gostaria muito de ter uma pulseira de diamante. e na internet essa pulseira é oferecida por 25 dólares. Hum, e aí, gente? Situação complicada, né? Uma pulseira de diamante por 25 dólares, como é que a gente vai proceder? Primeira opção, parece uma situação legal, verdadeira, né? Parece bom, mas não é verdade. Você vai ignorar. Então, vamos logo fazer, né? Optar por essa alternativa, porque nós temos que realizar esse desafio bem rápido, senão a gente perde a oportunidade. Mas a outra opção seria pegar um cartão de crédito de seus pais e comprar o mais rápido possível. Então, a gente precisa analisar, gente. Uma pulseira de diamante custando 25 dólares, não é verdade? Ok. E, number 10, you sign into your email for the library computer. What should you do to make sure your account is safe? Então, você assina, né? Ou seja, acessa o seu e-mail do computador da biblioteca. O que você deve fazer para tornar a sua conta segura, né? Para que ninguém possa acessar a sua conta depois. Então, vamos ver as situações. Simplesmente, a gente vai sair quando tudo estiver pronto, né? Quando tudo estiver feito. Vamos fazer ambas as coisas. Ou simplesmente a gente vai usar o modo privado e anônimo do navegador. O que é que vocês acham? Pensem aí um pouquinho nessa situação. Nós iremos fazer ambas as coisas. Nós iremos optar pelo modo privado ou pelo modo anônimo do navegador. Ou nós vamos sair quando tudo terminar. O que é que vocês acham? Vamos entrar aqui com essa opção. Então, o nosso bonequinho se afogou. Então, essa opção não é a correta. Fazer ambas as coisas ou simplesmente sair quando tudo estiver ok. Vamos fazer a opção por essa? correta. Olha, então, na verdade, a opção correta do, bom. Então, devemos fazer ambas as coisas. Ok? Ok. E aqui é a nossa última pergunta. Lembrando que todas as vezes que vocês acessarem este jogo, ele vai te oferecer novos desafios para que você possa analisar e ver quais as opções para você ter uma atitude para garantir a sua segurança na internet. aqui ele te parabeniza. Congrats, internauta. Parabéns, internauta. Mas ainda não terminamos, né? But you not done yet. It's time to put your skills to the test. Então, ele agora vai oferecer um teste porque ainda não completamos o nosso desafio no reino do Rio Realidade. Então, aqui nós temos o seguinte desafio. It's important to put alert online. So, I use clues to help me tell the difference between what's. Então, é importante estar alerta online. Então, eu uso pistas para me ajudar a entender qual a diferença entre o que é hot and not, quente e não, good and bad, bom e mal, big and small, grande e pequeno, strong and weak, forte e fraco, online and offline, que nós não traduzimos, real and fake, algo que é real ou algo que é falso. Então, a nossa opção será esta aqui. Então, é importante estar alerta online. Então, o uso de pistas para me ajudar a entender a diferença entre o que é real e o que é falso. Por isso que a gente deve estar o tempo todo alerta para não cair em armadilhas. Número 2. grupo. Quando alguém tenta me induzir a compartilhar minha senha ou informações pessoais, como é que isso se chama? Isso tem um termo específico na internet. Love bonding, faking, phishing, cyberbullying, encryption ou step verification. Então, neste caso, phishing. Então, quando alguém me induzir a compartilhar minha senha ou informações pessoais, isso se chama phishing. Cyberbullying, a gente já sabe que neste caso aí é o bullying que acontece por meio das tecnologias digitais. Love bomb são aqueles áudios indiscretos, que trata de questões afetivas, amorosas. Two-step verification são as verificações que a gente pode fazer em duas etapas para garantir a segurança de acesso aos e-mails. Encryption é a criptografia, que a gente já sabe que são os códigos, as chaves que a internet possui. E o faking, é aquela pessoa que gosta de disseminar coisas que se parecem verdadeiras, reais, mas na verdade são falsas. A terceira opção, o terceiro desafio, ele nos diz, I know to use my detective skills to avoid. Então, eu sei usar minhas habilidades de detective para evitar o quê? Flowers, flores, passwords, senhas, information, informação, scans, fraudes, upstanders, atualizações, ou ghosts, fantasmas. Na verdade, o upstanders são aquelas pessoas que praticam, na verdade, elas veem o cyberbullying acontecendo, mas elas se omitem, elas ignoram. Então, neste caso, I know to use my detective skills to avoid scans. Então, eu uso minhas habilidades para evitar as fraudes na internet. Ok, students? Algo que parece bom demais pode ser verdade. Não é verdade? Parece bom, mas nem sempre será. Então, a gente precisa analisar isto aí. E por fim, chegamos ao final da nossa atividade. Ele nos oferece aqui um elogio, app win, nós fizemos então, nós vencemos, na verdade, uma vitória épica no Reality River e o internet alert. Então, você está alerta na internet. E aqui você pode usar o comando replay para jogar novamente, explore next land para explorar os próximos reinos e aqui você pode acessar o seu certificado. Você coloca aqui o seu nome, eu vou colocar aqui o meu nome para vocês verem. I'm ready, eu estou pronto. Congrats, Elza Sueli, e o internet alert. Então, parabéns, Elza Sueli, você está alerta na internet. Ok, students? So, next one, just a minute, please, dá um minuto, por favor. Vamos sair desta página. E eu gostaria só de mostrar para vocês aqui os próximos reinos. Nós temos este reino aqui, Mindful Mountain, Share with Carrie. Deixa eu só tirar o som aqui para a gente conversar melhor. Então, aqui é a parte montanhosa do Interland. E há muitos internautas neste reino e dentre eles existe um que compartilha compulsivamente informações. E justamente a gente precisa ter cuidado, esse é o objetivo desse reino, que a gente aprenda a ter cuidado com o que a gente compartilha e com quem a gente compartilha. O próximo, que é o Tower of Treasure, Secure Your Secrets, ou seja, o Torre do Tesouro, a Torre do Tesouro, proteja seus segredos, ela está, será destrancada e colocará em risco os objetos de valor do internauta. Como informações de contato, mensagens privadas e outras coisas mais. Qual é o desafio? a gente precisa ser muito inteligente, muito mais do que um hacker e construir senhas muito fortes para proteger os nossos segredos. E o último reino, Kind Kingdom, It's Good to Be Kind, neste caso é o reino da bondade. É legal ser gentil. Nesta cidade, você pode encontrar agressores distribuindo negatividade por todos os cantos. Qual é o nosso desafio? É bloquear esses agressores e denunciá-los para impedir que eles espalhem e se espalhem com outros internautas e a gente também precisa nos unir para restaurar a paz no reino. Ok? Então, fica aí para vocês estes desafios para que vocês possam realizar se possível, caso vocês tenham acesso à internet, na primeira oportunidade. Ok, students? Game over. Então, o jogo acabou. E nós seguimos observando que durante o jogo, o tempo verbal que predominou foi o Imperative Forum. Justamente por quê? Porque no jogo, to give instructions, o tempo todo, são dadas instruções. E o tempo imperativo, se nós observarmos no jogo predominantemente, observe, embarque-o na quest, embarque-o na missão, play again, jogue novamente, ignore move on, ignore e siga em frente, answer questions on each platform, responda as perguntas em cada plataforma, delete and forget it, exclua e esqueça. Então, vejam que, predominantemente no game, nós utilizamos o Imperativo para dar instruções. Mas, existem outras situações nas quais a gente pode utilizar este tempo verbal. Ok? The different uses of Imperative in English. Então, os diferentes usos do inglês, né? No Imperativo. To give an order, então, dar ordem, go away, stop that, so, go away, vá embora, ignore, pare com isso, ou melhor, stop that, pare com isso. To give instructions, que foi o caso do game, play again, jogue novamente, delete and forget it, exclua-o e esqueça-o. Let's go. To make an offer or an invitation, então, fazer um convite, uma oferta, have a piece of cake, tome um pedaço de bolo, come around and see me sometime, venha, né? Venha, está te convidando, venha me ver uma hora dessas. To give advice or warnings, então, neste caso, dar conselhos ou fazer alertas, don't forget to take your passaporte with you, não esqueça de levar seu passaporte com você. So, students, se nós quisermos usar esse tempo verbal na forma negativa, é importante e necessário utilizarmos os auxiliares don't or do not. Don't fall for fake, que foi um dos comandos que nós encontramos logo no início do jogo. Então, não caia em armadilhas. Geralmente, utilizamos mais a forma contrata, don't, do not, para o inglês, formal. e use let's. Podemos fazer também o imperativo com essa expressão let's, que seria uma forma mais delicada, mais educada de usar o imperativo, porque ele parece um pouco grosseiro, quando você dá uma ordem, faça isso, levante, feche o caderno, abra a porta, mas ao usar o let's e ao usar o please, essas duas expressões torna o imperativo mais ameno, mais educado. Ok? Let's do this. Vamos fazer isto? Let's not do this. Não vamos fazer isto. Então, acrescentando o not, nós então fazemos a negativa do imperativo com o let's. E neste caso, a palavra please, aquela palavra mágica, né? Be polite. Você vai ser muito educado. Play again, please. Então, vamos jogar novamente, por favor. Ok, students? Então, segue essas dicas aí para vocês. Attention, please. Ó, vamos lá. Então, com a atividade de hoje, nós aprendemos que, quando nós estivermos na internet, o que é que a gente deve fazer? Ficar sempre atento aos ataques do pichem em e-mails, mensagens e postagens. Caso alguém engane você, informe logo um adulto para que ele possa tomar providências. Você pode controlar com quem conversa na internet. É preciso verificar se as pessoas com quem você se conecta são realmente o que elas dizem. As perguntas são nossas amigas, não é verdade? Ao fazer perguntas adequadas sobre as fontes e as informações que elas fornecem, você receberá informações muito melhores. e é claro que o pensamento crítico é uma das melhores e mais duradouras ferramentas que temos para usar a tecnologia de maneira positiva. Então, não aceitem nada na internet sem questionar, sem refletir a respeito das consequências. E vocês conhecem esta expressão na etiqueta? What is it? O que é isso? Vamos aprender? Na etiqueta é o conjunto de boas maneiras e normas gerais de bom senso que proporcionam o uso da internet de forma mais amigável, eficiente e agradável. Então, observem, a na etiqueta ela nos ajuda a nunca escrever usando apenas letras maiúsculas. Então, essa é uma das recomendações. Por quê? O uso de maiúsculas significa que a pessoa está gritando, está irritada, enfim. Em relação aos emoticons, nós devemos utilizá-los de forma correta para demonstrar os nossos sentimentos. Cuidado para não disseminar informações inadequadas, porque é preciso interpretar a mensagem, o sentimento que o emoticon passa. Evite enviar mensagens de propagandas não solicitadas, isso é desagradável, tem pessoas que não gostam e às vezes essas propagandas são fakes. finalize o assunto para mostrar que você leu a mensagem, isso aqui é muito educado, você não deixar a pessoa no ar. Nunca crie tópicos em fóruns com títulos muito chamativos escandalosos. Procure relacionar bem o título com a mensagem em questão e as ofensas, gente, na internet, principalmente em sites de relacionamento, não é difícil encontrar discussões negativas, não é? e ofensas. Então, se alguém for ofendido, não se deve revidar e criar uma guerra online, visto que isso dificilmente acabará, porque na verdade quando se cria uma guerra, a tendência é essa guerra ir gradativamente se agravando, e nós não sabemos a consequência disso aí. Então, qual é o melhor caminho? Ignorar a situação, ok? Então, se você quiser aprender um pouquinho mais sobre a netiqueta, deixo aí para vocês esse link para que vocês possam acessar este site e se apropriar um pouco mais dessa etiqueta, desse comportamento ético que guia as nossas viagens pela internet. Ok, students? Enfim, let's practice you can do it. Lanço agora para vocês o desafio que eu sei que vocês são capazes de realizar e deixo aqueles três reinos que eu apresentei para vocês para que vocês possam explorá-los e depois fico aqui esperando que vocês compartilhem as suas experiências conosco. Vejam também que eu deixo outro desafio para vocês, o jogo Rio da Realidade, que foi o que nós exploramos aqui na nossa aula de hoje e outros que você possa explorar, mudaram a maneira como você avaliará as informações e as pessoas na internet? Então, eu gostaria que vocês compartilhassem conosco essa experiência. Digam para a gente se explorar o River Reality, o Rio da Realidade e as outras possibilidades que o Interland te oferece se isso de certa forma mudou sua concepção, sua maneira de pensar, de avaliar as informações e as pessoas com as quais você interage pela internet. Ok? Não se esqueça de enviar um comentário de até cinco linhas para o nosso e-mail tv.anosfinais arroba seduc.feiratesantana.ba.gov.br ou para o nosso Instagram arroba caminhos da EducaCão TV. Caso você opte pela fotografia, não esqueça de observar questões de fundo, de luminosidade e a posição adequada do celular é a posição horizontal. Ok, students? Pronto, fico por aqui. Não se esqueçam que learning English is fun, então aprender inglês é muito divertido. Bye! See you next class. A gente se vê no próximo encontro.